Cláudia de Bulhões, mais uma vez, na sua casa, com o programa Gente da Gente, na sua TV Gente da Gente. Hoje, nós vamos fazer, como sempre, uma entrevista que não é uma entrevista, é um bate-papo diferenciado. Vocês vão ver e vão, mais uma vez, aprender um pouco com o nosso entrevistado. Até já! Voltamos, meu caro telespectador, meu caro internauta, minha cara telespectadora, minha cara internauta. Hoje, trouxemos uma pessoa que eu amo de paixão. Quem é? Quem é? Pastor Lom. Pastor Lom Almeida, da Igreja Batista da Comunhão. É uma satisfação, assim, imensa, bater um papo com este homem, de palavra fácil e de conhecimentos diversos. Eu não sei se eu vou ter condição de dialogar com ele, mas ele baixa um pouquinho o nível. É um prazer, pastor Lom. É uma alegria muito grande, Cláudia. É bom ser gente da gente, principalmente quando você está no comando disso. E o amor é mútuo, verdadeiro. E eu só tenho a agradecer a Deus a oportunidade de estar com Cláudia de novo e com vocês, desta que tem sido uma das maiores influências de propagação de boas coisas para o povo alagoano, através da rede televisiva que nós temos. É muito bom estar aqui. Muito obrigada. Lom, vamos que vamos. Vamos lá. Vamos fazer perguntas porque eu sou uma ignorante bíblica. Somos todos, somos todos. Em diferentes níveis, mas somos todos. É como o filósofo já diria, eu só sei que nada sei. Exatamente. Pastor Lom, você durante muito tempo morou nos Estados Unidos, veio a Maceió, fundou uma belíssima igreja e teve que voltar aos Estados Unidos. É verdade. Conte para o meu telespectador por que você foi e sem a minha autorização. Mas pelo menos fui com as orações e a bênção deles todos. Não, é verdade. Nós residimos nos Estados Unidos de 1998 até o ano de 2003, final de 2003 e nós terminamos uma época de começo de uma igreja lá, de um ministério abençoado na cidade de Dallas e depois nos envolvemos com a igreja batista da comunhão dos Estados Unidos, na cidade de Grapevine, que era uma cidade vizinha a cidade de Dallas. Quando chegou o nosso momento de cumprir as nossas obrigações com a imigração americana, nós teríamos que voltar para ficar ao menos um ano no Brasil. Voltamos em 2003 e a igreja da comunhão lá nos Estados Unidos, então, nos fez uma proposta para que nós começássemos um ministério aqui. E em 2004, em janeiro de 2004, um desafio tremendo e teríamos que fazê-la e teríamos que fazê-la dentro de uma região da cidade onde não houvesse nenhuma outra igreja evangélica que à época não havia no bairro de Ponta Verde. E nós, então, começamos ali em 2004, em janeiro de 2004 e a igreja da comunhão, então, caiu na graça de todo o povo e debaixo da bênção de Deus. A gente cresceu e saímos depois para a sede em que você nos conheceu e ministrou junto conosco lá no antigo Boliche, no Estela Mares. E depois disso... E hoje nós estamos... E depois disso, hoje nós estamos na João Davino, numa sede muito, muito bem arrumada. Eu acho tão aconchegante. Muito aconchegante. Muito aconchegante. Não é alguma coisa tão grande quanto a sede anterior. Ela era ponteótica. Era, mas é aconchegante. E quando você vai à igreja da comunhão hoje, você vê um povo feliz, um povo vivo, um povo que gosta de ser chamado Igreja de Cristo, gosta de ser identificado com Jesus. Agora eu vou pedir, porque eu acho tão bonito, meu caro telespectador e meu caro internauta, quando ele vai começar a pregação, como é que você levanta a Bíblia? Sempre. Como que é? Faça aqui para o meu telespectador. Eu vou concluir aquilo que eu disse. Então, quando nós aqui chegamos, ficamos por sete anos, Cláudia. É mesmo. Sete anos nós militamos na igreja. Quando a igreja estava muito bem estruturada em termos de membresia e de pastores auxiliares. Então, eu fui realizar, não apenas um sonho, mas um compromisso com a minha própria preparação para ser ministro de Deus. Eu fui em busca de fazer o meu mestrado na área de aconselhamento pastoral e cuidados pastorais para crescimento de igreja. A área de aconselhamento e cuidados pastorais para com a igreja, visando o crescimento de igreja. É quase uma coisa psicológica, né? É. Ele envolve todo o trabalho de aconselhamento, o que nós chamamos psico-cristão ou psico-bíblico, baseado somente na Bíblia. E a gente passa por toda a básica estrutura de um mini curso de psicologia, aplicando as verdades bíblicas a cada uma das correntes comportamentais e das também teorias do desenvolvimento humano na área psicológica. Essa é uma parte do curso que nós estamos fazendo. A outra parte é de cuidados pastorais. A dedicação especial ao núcleo familiar, que é a célula máter da sociedade, é efetivamente a fibra que, se estiver adoentada, todo o restante da fibra sociológica da sociedade também adoece. Nós estamos padecendo de males horríveis porque a família foi enfraquecida. O papel do papai, o papel da mamãe, o papel dos filhos em subserviência, em submissão a seus pais e uma educação baseada no diálogo, na inteligência emocional e na palavra de Deus. Hoje nós estamos vendo uma ausência e aí uma carência tremenda e a sociedade está sofrendo os males disso aí. Então nós voltamos para os Estados Unidos e estamos com algumas dificuldades tentando terminar esse curso. E tivemos alguns reveses lá que não nos permitiu voltar ainda a Maceió. Mas nós estamos ainda céleres no cumprimento de nosso desafio para com esse curso, mas das promessas de Deus para nós. A Igreja da Comunhão continua porque a Igreja da Comunhão não é um projeto personalista, voltado e gravitando ao redor do pastor Lom. É um projeto de Deus, gravita em torno de Jesus Cristo. E aí nós chegamos àquilo que você acabou de me perguntar. A Bíblia é sagrada, a Igreja Batista da Comunhão comprometeu-se com o Senhor de ser sempre, pugnar sempre, ser uma igreja bibliocêntrica. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não há tradição eclesiástica, não existem escritos, históricos ou qualquer outra coisa que possa rivalizar. Pode nos ajudar a entendê-la melhor, mas a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E a Igreja é cristocêntrica porque ela pertence a Cristo, ela foi erguida como uma agência do Reino de Cristo aqui na Terra, e a Ele é dada toda glória, toda honra, todo louvor. E é uma igreja que abriga um povo eclesiocêntrico, que ama a igreja, que arruma a sua vida ao redor da igreja, ao invés de arrumar a igreja ao redor da sua vida. Há uma diferença grande nisso. Aí a gente sempre começa, a gente sempre começa as nossas pregações fazendo um compromisso com a Palavra de Deus. Não é credo, não é chavão evangélico, não faz parte do evangeliquez, mas é alguma coisa que vem do coração. É simples e nós dizemos sempre assim, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela me diz que eu sou. Eu tenho o que ela me diz que eu possuo e eu realizo o que ela me diz que eu posso. Hoje eu receberei a Palavra de Deus. E ousadamente eu confesso, a minha mente está alerta, o meu coração receptivo. Jamais serei o mesmo. Estou a receber a incorruptível, a indestrutível, a eterna semente da Palavra de Deus. Por isso, jamais serei o mesmo, em nome de Jesus. E aí então nós começamos a explicar, nós começamos a conversar, nós começamos a extrair do Livro Santo, das Sagradas Escrituras, tudo aquilo que nós precisamos, porque é o manual da vida. Isso. E interessante é que cada vez que você faz uma pregação, é uma coisa boa e diferente, porque você sabe que eu sou uma pessoa que tem, sou crítica. A minha idade até permite. Eu desconheço, mas sou crítica. Eu desconheço, mas sou crítica. Você não deixa ninguém dormir. É verdade, eu espero que não. E no domingo passado, teve um culto de 12 anos da igreja. É verdade. A igreja estava top de gente. É verdade. Foi acima da nossa capacidade. É. Foram colocados assentos extras, ainda tinham pessoas em pé, atrás daquela porta. É verdade. Olha, eu fiquei assim, e o pastor ainda pedindo, não durma, não durma. Quem ia dormir ali, pastor? É verdade. Quem ia dormir ali com a sua pregação? Foi uma reunião maravilhosa. Aí eu achei engraçado, porque ele começou com a genealogia, e agora eu digo, como é o nome do seu avô? O nome do meu avô? É, do seu avô. Cincinnati. Cincinnati. Gerou a Sônia. Ah, gerou a Sônia. E Sônia. Gerou o Lom. Gerou o Lom. Que Lom gerou. A Liz e a Sônia. Que a Liz gerou. A Josué, a Joshua. Joshua. E aí, são gerações. Ele começou com essa genealogia, não a dele, claro. É verdade. Que não interessa, não é nem melhor nem pior do que a de ninguém. Todos nós somos aquinhoados com nossos pais e ancestrais, mas a Bíblia traz uma genealogia muito importante. Vamos dar um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. Este programa tem o apoio cultural de... Churrascaria Estela Mares Grill. O elegante local para uma boa refeição. Este é o nosso buffet de praços quentes, aqui do Estela Mares Grill. Estamos mostrando algumas variedades que nós temos. Temos aqui o feijão tropeiro, um acompanhamento especial para com churrasco. Temos o camarão paulista, também que faz parte do rodízio. E com outras variedades também. Aqui também temos o nosso buffet de saladas. São vários tipos de saladas, onde faz parte do acompanhamento também do rodízio. Onde muita gente gosta da maionese, do palmito e outros tipos de saladas que nós temos também. Também temos o nosso buffet de sushi, onde faz parte do rodízio também. Temos o sashimi, temaki e outras variedades, que também acompanham. Aqui o nosso buffet de sushi, faz parte do rodízio do Estela Mares Grill. Meu caro telespectador, meu caro internauta, e breve, meu caro ouvinte. É uma novidade que eu depois, ó, bato para vocês. Estamos aqui, tentando assimilar um pouco da cultura de Lon Davidson Almeida, pastor da Igreja Batista da Comunhão, que atualmente está nos Estados Unidos, mas, no momento, está aqui no Brasil, em Alagoas, veio comemorar os 12 anos da igreja por ele e o grupo fundado. É verdade. Lon, eu... Você sabe que eu lhe acho lindo, né? Esse é o meu pastor, viu? É verdade. Mas ele sabe que, eu, no alto dos meus 70 anos, eu posso dizer o que eu quero. Aí, toda vez que eu estou com ele, assim, numa entrevista, num bate-papo, aí eu pergunto a ele, como é que você reage ao assédio feminino? Porque as irmãs, às vezes, nem estão entendendo, mas estão, de alguma maneira, lhe assediando. E algumas, chegam até a fazer uma coação. Aí eu pergunto a ele, como é que você reage e age, pastor Lon? Conta para o meu internauta. Nós somos, nós somos, como todos que nos conhecem sabem, nós somos muito carinhosos, nós somos muito abertos e receptivos. E, efetivamente, algumas, algumas vezes, isso causa alguns transtornos, alguns problemas. Um mal entendimento. Isso causa mal entendidos, uma série de coisas. Mas, a grande realidade, é que, as pessoas, passam a conhecer o coração do pastor Lon. Passam a conhecer, a realidade de que os meus olhos de romantismo, os meus olhos, podíamos dizer, de humanidade, vivendo a minha humanidade, vivendo a minha sexualidade, as pessoas logo entendem que está reservado o único e exclusivamente para a minha esposa. Para a Roberta. Para a minha Roberta. e todas as outras mulheres que são âncoras ministeriais para mim, desde crianças até jovens e adolescentes, as adultas e as minhas senhoras, elas ocupam um lugar no meu coração, um tesouro. E, com todas elas, eu tenho uma relação de afetividade espiritual, de compromisso espiritual e moral para com cada uma delas. E isso é o mais importante. E, ao final de cada dia, mesmo eu e Roberta, a gente diz o que é que a gente pode fazer hoje para ajudar alguém que esteve em contato com a gente, para olhar para Deus de uma forma mais tranquila, de uma forma mais apaixonada porque elas conheceram a gente. Então, a extensão da minha personalidade é o que faz o meu ministério ser profundamente íntimo das pessoas, das famílias. E eu não faço distinção de sexo. Eu abraço e beijo os meus diáconos e as minhas diaconisas. Mas isso é muito importante. Num mundo hedonista, num mundo onde a sexualidade está a flor da pele e ela hoje é tão pervertida e ela é tão díspare do padrão da Bíblia, o amor fraternal, o amor nos ensinado por Deus, o amor agape ou agape de Deus deve sempre direcionar as nossas relações. E a gente não deve ter vergonha de amar as pessoas do jeito de Deus. Jamais. Agora, eu tenho uma passagem bíblica que eu sempre, quando nós estamos em entrevista, eu brinco com você. Qual foi aquele... Sabe que eu sou uma pessoa que não entendo de Bíblia, né? Então, diz assim, qual foi aquele personagem que fugiu do assédio feminino na Bíblia? A Cláudia é modesta, ela entende, sim. E ela é uma boa crítica, uma boa perguntadora, uma mulher inquisitiva, uma mulher que sempre está procurando entender as coisas. O que eu falei, foi uma mensagem que nós fizemos há muito tempo atrás, falando sobre a vida de José do Egito. E José do Egito teve um dos seus episódios mais pitorescos, quando ele literalmente deixa as suas vestes nas mãos de uma mulher que o assediava e sai correndo. Pelado. Eu acredito que semi-nu. É, porque as vestes eram possíveis de alguma coisa. Na realidade, a mulher era uma... A gente diz sempre na pregação, se você se recorda, eu disse, era uma Gisele Bündchen da Bíblia, mas era mulher de outro homem. E José era um homem temente a Deus. E era mulher também do chefe da Polícia Federal do Egito. Pois é, por favor. E aí, então, José literalmente foge e deixa... e deixa parte de suas roupas na mão dessa mulher que o assediava. Gente, então ela estava agarrando mesmo. Ela estava completamente obcecada por José. Mas, uma... E aí, na pregação, eu disse, José aprendeu que para ser homem, você tem de correr da cama alheia, mesmo deixando as suas roupas na mão da mulher que o persegue. Olha... É preciso ser muito homem homem de Deus para correr das tentações, principalmente das tentações relacionadas à sexualidade. É verdade, é verdade. Então, as pregações, quando na Igreja Batista da Comunhão se ouve que o pastolon vai chegar e vai pregar, é como domingo. Agora, nós temos também um pastor lá que eu amo de paixão, que é o Jonas Bispo, né? Pastor Jonas Bispo Pereira é amigo... Humilde, simples... É um homem com que eu aprendi muito, muito ao longo da minha vida. E quando nós fomos aos Estados Unidos e procuramos um pastor para o rebanho que iria ficar sem o seu pastor principal, nós sempre corremos para aquelas referências na nossa vida. E eu corri para aquela referência que na minha vida era o pastor Jonas, um homem libado, simples... Parece até que ele estava sem pastorear, né? Na época. Não, na realidade, ele estava trabalhando com a Convenção Batista Lagoana, ele estava pastoreando interinamente sete igrejas. Gente! No interior do Estado e algumas aqui ajudando. Então, ele se subdividia por conta do amor e da paixão dele pelo Evangelho, mas ele aceitou. E ele tem sido uma voz de entusiasmo, de moderação, de compaixão. E a Igreja da Comunhão tem aprendido coisas tremendas que mesmo eu ou outros pastores que à época eram parte do staff da igreja não conseguiriam ensinar. O pastor Jonas traz e ele entesoura a gente de uma maneira que a gente não percebe por sua simplicidade. Mas, gente, a Bíblia diz que no coração dos simples estão escondidos tesouros espirituais espirituais que somente no relacionamento com ele. Então, mesmo eu não estando aqui, eu lhe digo, se você quer observar a mão de pastoreio de um homem de Deus, de um homem simples, procure a Igreja Batista da Comunhão. O pastor Jonas vai fazer com que você se sinta um filho de Deus, uma filha de Deus extremamente prestigiada porque está no DNA espiritual dele fazer isso com a gente. Está sim. Ele é uma gracinha. Apesar, não, ele há pouco tempo nos deu um susto muito grande. É verdade. Mas, está inteirinho e parece que voltou. É, eu estou querendo voltar do meu asilo forçado nos Estados Unidos, mas ele voltou dos mortos, literalmente. Ele esteve morto e reviveu. Ele esteve numa situação que a medicina podia fazer muito pouco, mas Deus é o senhor da medicina. Ainda é o senhor da medicina e sempre será o senhor da medicina. ele tem a última palavra com relação ao nosso viver e ao nosso morrer. E o pastor Jonas está aí se recuperando, vai voltar ativa e a igreja da comunhão vai ser extremamente abençoada em 2016 sob a batuta do pastor Jonas. Amém. Agora, voltando às suas pregações, às suas palestras, porque ali são conferências. Eu volto. Uma coisa também que me impressionou muito foi ele contar a história do homem da peteca. eu falo assim para vocês. É verdade. E para Golias. O homem da peteca. O homem da peteca contra o gigante. Como ele falou naquele dia, foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu posso falar? Claro que sim. Ele contou sobre Davi e Golias, o homem da peteca. É verdade. Como se estivesse narrando, fosse um narrador esportivo. É verdade. Você lembra disso? Lembro sim. Bem, amigos do esporte. Olha aí, vamos. Estamos aqui no Vale de Elá, na Arena de Lutas, onde um jovem pastorzinho de Davi é trazido a você com a publicidade do Leite de Cabra Israel. E ele vem à arena do alto dos seus 1,58m, trajando uma vestimenta humilde de pastor. Vem trazendo com seu estilingue na mão, algumas pedrinhas no seu alforje. E do outro lado, no canto esquerdo, está o gigante Golias, do alto dos seus 3,28m, com armadura inexpugnável. Mais de 100kg de ferro recobrindo o seu corpo. E ele vem e desce para a arena do Vale de Elá e o embate pelo Campeonato Mundial dos Pesos Pesados da Bíblia vai dar início. E aí, a gente na rua luta até que Davi... Você ir para uma pregação que começa assim, você vai voltar e você não vai dormir. E eu sempre digo, é a maneira de contar a história, mas é a maneira também como a gente pode ler a Bíblia e você utilizar-se dos seus conhecimentos culturais, sociológicos. E quando você lê as Sagradas Escrituras, a Bíblia é um livro vivo. E o Espírito Santo... A Bíblia é o único livro que quando você lê o autor está com você, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele faz a letra que é morta se tornar viva. E na mente de uma pessoa criativa e até algumas pessoas dizem que eu tenho ADD, é aquela síndrome da... Eu não consigo pensar em uma coisa por muito tempo, eu penso em muitas coisas ao mesmo tempo. E aí, na mente de uma pessoa como eu, quando eu estou lendo essas histórias, por exemplo, uma das histórias mais bonitas é a história de Ruth. Que eu digo muito para a minha irmã que ela é parecidíssima com a Ruth. A minha irmã Jaqueline. A Jaqueline. Muito bem. E aí, então, é isso que se passa na minha mente. Quando eu estou lendo a Bíblia, a coisa salta aos olhos e salta à mente e a gente faz paralelo. como é que é isso? A luta de Davi e Golias, como é que ela seria narrada pelo Luciano do Vale hoje? Foi isso que a gente tentou fazer e ao final a gente aprende uma coisa, que as consequências das ações da nossa vida, por exemplo, quando Davi, Davi só conseguiu vencer o gigante Golias porque ele era fiel a Deus quando estava sozinho no pastoreio das suas ovelhas. aí Deus o ajudou a livrar-se de um urso que queria comer suas ovelhinhas e de um leão que queria comer suas ovelhinhas e eu acho que quando Davi resolveu enfrentar Golias o que ele pensou na mente dele foi bicho por bicho esse também vai cair. O meu Deus é o mesmo. Então, quando a gente honra Deus na nossa vida privada, quando a gente chega debaixo dos holofotes porque todos os soldados das duas nações estavam ali, aí Davi é honrado derrubando o gigante Golias. Então, basicamente, quando a gente honra Deus na nossa vida privada, ele honra a gente na nossa vida pública. Essa tem sido uma constante nos personagens bíblicos e não foi diferente. O nosso Deus é o mesmo hoje. Uma petequinha dele derrubou. E uma pedrada só. Foi uma? Uma pedrada só na fronte, o gigante cai e ele, então, com a própria espada do gigante, que talvez mal conseguia levantar com uma mão, decepou-lhe a cabeça. Eita, também não era fácil. Exatamente, não era fácil. E é interessante que depois Davi volta a usar a espada de Golias que lhe é devolvida para defender a sua vida. Olha! Para defender a sua vida quando estava fugindo do rei Saul. É, a Bíblia, a Bíblia é maravilhosa. Vamos ler a Bíblia, vamos colocar a nossa vida dentro da vida dos personagens bíblicos e a gente vai ver como o mesmo Deus que esteve com Abraão, Isaac, Jacó e os profetas e esse povo todo que a gente julga absolutamente incríveis e superiores e eu nunca vou ser igual. É a nossa vida. É a minha vida e a sua vida, Cláudia. A mulher que você é não é diferente da mulher que viveu aos pés de Deus nos dias de Débora e nos dias de Ruth também. São desafios tremendos, são circunstâncias adversas, mas quando Deus está no barco a gente chega num porto seguro. Eu vou lhe fazer uma pergunta, Pastor Long, como sempre, com todas as minhas dúvidas, até quando ele está nos Estados Unidos eu faço minha dúvida via... É verdade, algumas é verdade. Então, eu digo assim, é verdade que Jesus Cristo tinha irmãos e que José era viúvo e que José tinha filhos? Não. os evangelhos nos dizem que Jesus tinha irmãos e irmãs. A Bíblia não faz nenhuma menção a José ter tido outro casamento se não o seu casamento com Maria. A Bíblia também nos diz que Maria concebeu a Jesus impregnada pelo poder do Espírito Santo de Deus enquanto era virgem ela concebeu. Ela deu à luz a Jesus Cristo o seu filho primogênito. E a Bíblia diz com palavras muito claras que José não conheceu a Maria até que Jesus nascesse. Isso significa dizer e qualquer teólogo cristão que esteja descomprometido com preconcepções e que entenda a palavra conhecer na Bíblia no Antigo Testamento e no Novo Testamento é a palavra para relacionamento sexual. Eu sei que isso muitas vezes desmonta a tradição da imaculada concepção e a virgindade perpétua de Maria mas a Bíblia não nos dá embasamento para isso. Nós acreditamos que pelo que a Bíblia nos diz depois que Jesus nasceu José e Maria tiveram uma vida comum de um casal que se ama e olha que amor quando a gente olha para José e Maria a submissão deles dois a Deus e José eu até penso hoje nos homens que dizem amar tanto as mulheres Cláudia e a gente nunca teve mesmo depois da lei Maria da Penha um estado de abuso tão forte quanto a mulher e a gente muitas vezes procura exemplos de homens na história que trataram bem suas mulheres e que foram cavalheiros e que foram valorosos defensores da mulher e da condição da mulher como a adjutora idônea do homem no mesmo pé de igualdade a gente não olha muitas vezes para José 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 tentou deixar Maria Maria vem para ele eles eram noivos compromissados era alguma coisa que era aquele pré-casamento eles iriam somente estar diante de um sacerdote judeu iriam passar por um rito de casamento diante da da lei judaica e eles iriam então coabitar eles já estavam nesse ponto eles já estavam comprometidos e prometidos eles já estavam indissociáveis ali aí então Maria vem com a notícia José estou grávida e José diz pesado Maria de quem é o que foi que você fez comigo e ela e ela disse José é do Espírito Santo eu provavelmente no diálogo dela com José ela disse você sabe que toda toda virgem judaica espera a benção maior de ser a mãe do Messias que o Messias era a figura esperada era o enviado de Deus para a salvação do povo para ser o rei dos judeus e aí ele diz isso e José então tem que tem que engolir aquilo ele tem que engolir um um as suas emoções e ele então não pensa e ele então a Bíblia diz ele intentou deixar a Maria ele disse eu vou deixar a Maria e algumas vezes a gente não pensa em José como o padrão do amor sacrificial do homem de Deus para com a sua esposa para com a sua mulher mas a gente deve se esquecer disso como Maria estava comprometida e o noivado judaico era alguma coisa indissolúvel porque era era como se fosse um casamento sem a consumação do mesmo Maria seria acusada de de adulterar porque ela já era considerada esposa apesar de não ter coabitado não ter consumado a união mas ela já seria julgada por adultério ainda eram noivos ou já eram casados não eles eram como eu disse a gente está acostumado com namorado noivos e casados lá você no nosso padrão você tinha você tinha um acerto entre famílias e a partir do momento em que os dois eram colocados juntos para o que se chamava no passado da corte né quando o homem cortejava a mulher ali eles já sabiam que era só uma questão de tempo para o sacerdote lhes dar a bênção e eles irem coabitarem não havia papel passado não havia havia uma cerimônia de casamento como Jesus foi ao casamento no início do seu ministério nas bodas de Cana na Galileia mas o que acontece é o seguinte Maria seria julgada seria condenada por adultério grávida e seria pedrejada aí José diz eu não posso permitir que isso aconteça olha que coisa bonita eu estou profundamente magoado eu não consigo engolir essa história dela ser a mãe do Messias dela ter engravidado do Espírito Santo eu vou deixá-la secretamente quando José fizesse isso Cláudia o que era acontecer por parte da sociedade era o seguinte mas que canalha o José foi engravidou a Maria e abandonou José ia tomar toda a carga Maria não seria julgada por adultério muito pelo contrário seria olhada pela sociedade como a vítima maior de um homem que era justo que era reto mas que iria agora tomar diante da sociedade saindo da sua vida deixando seu ofício deixando sua família simplesmente para não deixar Maria à mercê de quem iria apedrejá-la isso é uma prova de amor de amor sacrificial tremendo aí foi quando Deus então manda o anjo e o anjo diz José não temas receber por tua mulher a Maria porque o que nela é gerado é do Espírito Santo aí José diz com o aval do anjo enviado por Deus aí a bênção se cumpriu na vida deles mas eles se conheceram depois queridos a Bíblia deixa isso muito claro e Maria teve outros filhos que foram os irmãos de Jesus um deles é o Tiago que escreveu o livro da Bíblia isso é muito importantíssimo vamos para o nosso intervalo que vamos voltar com os irmãos é verdade vamos lá até já meu caro internauta meu caro telespectador estamos tendo uma aula fantástica além de ser uma aula bíblica é uma aula de história mas vamos pela parte bíblica pastor Lom Almeida da igreja Batista da Comunhão eu fiz um intervalo para poder eu me recompor de tanta aula de tanta história e pela surpresa que ele vai oferecer e que muitas pessoas sabem e muitas não sabem que Maria teve outros filhos com certeza então Maria teve outros filhos além de Jesus Cristo é verdade a Bíblia a Bíblia deixa muito claro isso vocês percebam em Mateus capítulo 13 Jesus estava ensinando Jesus estava no seu ministério e então alguém chegou para olhar para aquele que estava ensinando coisas completamente diferentes com autoridade de quem seria um rabi um mestre do judaísmo muito conhecedor e muito famoso mas um homem que tinha autoridade fora do comum quando falava mas perceba bem o que é que se diz de Jesus no versículo 54 do capítulo 13 de Mateus a mesma Bíblia que eu leio é a Bíblia que no capítulo 13 verso 54 está na Bíblia de Jerusalém que a igreja católica usa está na Bíblia da linguagem do rei João que os batistas usam e todas as Bíblias em todas as versões os versos vão dizer a mesma coisa percebam então Jesus chegando a sua pátria ensinava na sinagoga de sorte que eles se maravilhavam e diziam de onde veio a este a sabedoria e essas maravilhas verso 55 as multidões estavam a perguntar não é este o filho do carpinteiro e não se chama a sua mãe Maria então percebam não havia nenhuma indicação aqui de que José tenha sido casado anteriormente que tenha sido viúvo não não é este o filho do carpinteiro porque a questão da messianidade de Jesus Cristo da sua concepção sobrenatural pelo Espírito Santo era um segredo de família Jesus é que teria que se manifestar dizendo que era filho de Deus mas até então para os de Nazaré para os que cresceram para os que conheciam a família de José e Maria Jesus era filho de José era o primogênito de José não é este o filho do carpinteiro e não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas algumas pessoas dizem bom não é este o filho do carpinteiro sim e não se chama a sua mãe Maria sim e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas percebam uma coisa muito clara aqui se eles fossem filhos de José com outra mulher eles não seriam citados aqui depois em que é citado expressamente a sua mãe e a Maria a mulher de José e não são os seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas então eles nominam quatro irmãos de Jesus que são filhos de José e Maria é muito claro isso algumas pessoas dizem não, mas esse é porque os discípulos de Jesus também eram considerados seus irmãos eles estavam não, não, não quem está falando isso aqui é povo que cresceu junto com Jesus é povo que conhecia Maria e José do ofício da carpintaria de José em Nazaré é povo que viu a família crescer é povo que viu José e Maria chegarem trazendo de Belém um bebê depois eles tiveram que fugir para o Egito porque Herodes estava tentando matar quando eles voltaram do Egito pode ser que tenham voltado somente com Jesus mas depois eles viram a família se formar os irmãos de Jesus não são Tiago e José e Simão e Judas e não estão entre nós todas as suas irmãs nós quando ele fala todas as suas irmãs sinal de que era mais de uma todas poderiam ser duas ou três ou quatro então nós não temos a absoluta certeza e ele dizia assim é esse homem é Jesus e não estão entre nós todas as suas irmãs de onde lhe veio pois tudo isso então esse texto é extremamente completo extremamente claro e a gente não vai entrar em discussão porque eu não vou contender com as interpretações e a tradição da igreja de nossos irmãos católicos de maneira nenhuma não é mas nós acreditamos que Maria e José tiveram um casamento abençoadíssimo acreditamos sim que as indicações bíblicas é que depois de algum tempo José não aparece mais ele sendo mais velho que Maria provavelmente a expectativa de vida não era muito muito grande nos dias de Jesus então mais ou menos aos cinquenta cinquenta e poucos anos José sai de cena ele morre tanto que Maria ela é agora entregue aos cuidados do filho mais velho aos cuidados de Jesus percebam outra coisa querido Jesus efetivamente era o primogênito porque quando o pai ou marido da mulher quando o pai morria no caso nós vamos considerar José o pai terrenal de Jesus que foi escolhido por Deus para o criar vamos deixar de lado agora a concepção imaculada de Maria o nascimento virginal de Jesus Cristo a Maria vamos deixar isso de lado mas vamos pensar no núcleo familiar daquele tempo quando o pai morria quando o patriarca da família morria a mãe ficava aos cuidados do filho mais velho que se tornava o patriarca da família que se tornava o patriarca da família então isso já também nos indica que era impossível porque se os filhos a que se referem aqui os irmãos de Jesus fossem filho de José num casamento anterior eles seriam mais velhos Maria não teria sido entregue aos cuidados de Jesus Maria teria sido entregue ao cuidado de um desses aqui interessantíssimo isso Maria teria sido entregue ao cuidado de um dos irmãos mais velhos de Jesus isso significa que todos esses foram irmãos mais novos de Jesus e como José não teve nenhuma mulher ao lado da Maria ele nunca casou até a lei judaica dizia que ele poderia casar com mais de uma mulher naquela época a poligamia era aceita mas não há nenhuma indicação José era casado com Maria não é esse o filho de José o filho do carpinteiro e a sua mãe Maria e esses os seus irmãos então todos esses irmãos e irmãs eles são irmãs irmãos e irmãs mais novos que Jesus significa que eram filhos de José e Maria aí você vai dizer mas será que é isso mesmo? lá na cruz do Calvário sim Jesus então morrendo e Maria está aos pés da cruz os seus irmãos esses quatro aqui Tiago José Simão e Judas eles segundo a tradição eles não aceitavam a messianidade de Jesus eles não acreditavam que Jesus era o Messias até a sua morte mas na cruz estavam somente João o discípulo de Jesus Maria sua mãe e uma outra Maria que era uma seguidora de Jesus nós acreditamos ser Maria Magdalena então quando Jesus estava a morrer uma das suas sete palavras na cruz uma das suas sete expressões na cruz foi ele era responsável por sua mãe porque ele era o mais velho os seus irmãos não acreditavam nele o haviam abandonado a sua mãe estava ali Jesus estava morrendo não poderia mais cuidar da sua mãe então ele confia a sua mãe ao seu discípulo amado ele diz mulher eis aí teu filho João eis aí tua mãe o que é impressionantemente belo é que Jesus na cruz ele estava não apenas tratando desse assunto familiar dele ele confia a sua mãe agora para que João tome conta dela para que ela não vá esmolar para que ela não vá ficar à margem da sociedade João assume agora e cuida de Maria porque Jesus o recomendou como agora o guardador de sua mãe mas Jesus está dizendo a família cristã os laços da família cristã que não são consanguíneos como os nossos você é minha irmã em Cristo você é meu irmão em Cristo eles são forjados eles são forjados na cruz e são tão ou mais importantes do que os laços familiares agora que eu entendi porque os laços familiares são forjados na cruz é por isso Jesus forma uma nova família na cruz quando ele une Maria a João e eles não tinham nada a ver um com o outro quando ele une João a Maria ele está dizendo aqui nasce uma nova família e é essa família que importa para o pai então a gente a gente quando a gente faz uma análise extremamente cuidadosa da Bíblia quando a gente não se deixa levar pelo que a tradição ou pelo que as interpretações humanas e nos atemos somente ao texto eu não citei nenhum teólogo eu não citei nenhuma fonte extra bíblica nós só olhamos para as escrituras mas as escrituras são claras porque Deus sempre disse aquilo que ele pretendeu dizer a Bíblia não é um livro de segredos de mistérios a Bíblia é um livro para a gente ler e com a ajuda do Espírito Santo a gente entender essas coisas de uma maneira muito clara gente, fantástico vocês querem saber mais? vão à Igreja Batista da Comunhão aos domingos às 18h45 sempre sempre tem quarta-feira? quarta-feira nessa quarta-feira eu não sei eu não sei se o programa vai ao ar eu sei que nós estamos sendo gravados mas nessa quarta-feira nós estaremos juntos para o Café da Comunhão não, é amanhã não dá tempo amanhã não dá tempo mas na próxima quarta-feira eu também estarei ali e estarei ensinando sobre os cinco sinais mais expressivos na cultura geopolítica moderna dos fins dos tempos de como o cenário está todo pronto peraí, peraí, peraí peraí, peraí é, é, é é muito é, é, é é muito a mim o meu estudo é pouco repita por favor pastor Olon Almeida na próxima quarta-feira sem ser amanhã a primeira quarta-feira de fevereiro amanhã seria 27, né? ou 28? a primeira quarta-feira de fevereiro pronto às 19h30 não é isso? 19h30 às 7h30 domingo que é mais cedo é, domingo é 6h45 às quartas-feiras às 7h30 porque todo mundo trabalha tem que sair do trabalho tem que pegar o busão ou enfrentar o trânsito então às 7h30 nós começamos e nós temos normalmente um culto de 7h30 às 9h da noite e a gente intercala orações intercala intercessão intercala a comunhão com o ensino da palavra então nessa última quarta-feira a primeira quarta-feira do mês e a última quarta-feira que eu vou estar aqui antes do meu retorno eu quero lhes ensinar sobre os 5 sinais dentro da cultura geopolítica mundial que indicam que o cenário está pronto para a segunda vinda de Cristo eu quero eu quero eu sempre tenho um título mais simples para os meus sermões você sabe disso então eu quero lhes dar dicas para viver os fins dos tempos mas não tem nada a ver com o apocalipse tem tudo a ver com o apocalipse nós vamos estudar o apocalipse gente eu é demais é demais vamos para o nosso intervalo eu chego a ficar raciocinando aprendendo eu fico meio sabe meio tonta porque ao mesmo tempo que eu quero perguntar as coisas entrevistar eu fico elucubrando sobre o que ele falou até daqui a pouco este programa tem o apoio cultural de churrascaria Estela Mares Grill o elegante local para uma boa refeição esse é o nosso buffet de prazos quentes aqui do Estela Mares Grill estamos mostrando algumas variedades que nós temos temos aqui o feijão tropeiro um acompanhamento especial para com churrasco temos o camarão paulista também que faz parte do rodízio e com outras variedades também aqui também temos nossos buffet de saladas são vários tipos de saladas onde faz parte do acompanhamento também do rodízio onde muita gente gosta da maionese do palmito e outros tipos de saladas que nós temos também também temos o nosso buffet de sushi onde faz parte do rodízio também temos o sashimi, temaki e outras variedades que também acompanham aqui o nosso buffet de sushi que faz parte do rodízio do Estela Mares Grill meu caro telespectador meu caro internauta voltando na sua casa agradecendo a sua audiência depois dessa chamada que o pastor Lohr fez para comparecer na primeira quarta-feira de fevereiro às 19h30 que ele vai falar sobre o que pastor Lohr? os cinco sinais geopolíticos do cenário dos fins dos tempos do apocalipse ficamos por aqui e em breve quem sabe talvez nós entrevistemos pastor Lohr via Skype muito obrigado querido internauta querido internauta e queridos telespectadores um beijo grande do pastor Lohr e de toda a igreja da comunhão vão vão qualquer um pode ir a igreja está aberta e é honrada com a sua presença na avenida João Davino em frente ao clube dos sargentos você vai ver o nome da igreja e quem sabe se você ainda não tem uma igreja que você vai você vai escolher aquela igreja e vai me encontrar lá para ser o seu lugar para explodir de amor por Jesus Cristo amém muito obrigada até o próximo programa um beijo no seu coração um beijo no seu coração